Serão dois temas que serão trabalhados, primeiro o autoconhecimento e iluminação interior, depois ansiedade e espiritualidade, como encontrar a serenidade. Nazareno Feitosa, como ele gosta de dizer, natural de Fortaleza, reside atualmente em Brasília, não é isso? Onde é servidor público, tem formação em direito e administração de empresas, entre as atividades voluntárias que exerce, é facilitador de estudos na comunhão espírita de Brasília e expositor espírita. É voluntário da Associação Estação da Luz e Movimento Brasil Sem Aborto, também do Movimento Brasil Sem Drogas, Movimento Brasil Sem Azar contra a Legalização dos Jogos de Azar e Movimento Ativista da Paz pela Vida. É também cofundador do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no Instituto Nacional de Identificação. Nazareno já foi diretor de divulgação das Federações Espíritas do Ceará e também do Distrito Federal. É autor de mais de 100 títulos de palestras e seminários em DVDs, CDs e também em pendrives em MP3, cuja renda é integralmente destinada às instituições espíritas, onde é convidado para ministrar palestras. Portanto, mais uma vez, Nazareno Feitosa, é uma alegria recebê-lo, que Jesus lhe abençoe cada vez mais. Caros amigos, queridos irmãos, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos pela primeira vez na Sociedade Espírita Francisco de Assis, aqui na cidade de Oliveira, em Minas Gerais. Essa terra que recebeu outro, o Francisco também maravilhoso, o Francisco Cândido Xavier, Chico Eurípedes e muitos outros trabalhadores, Jerônimo Mendonça, eu não vou falar para os outros estados não ficarem com depressão, não é? Mas, Minas Gerais, tem sido muito fértil de receber esses missionários do bem que vieram nos falar do caridade, da humildade, do amor ao próximo, da mediunidade com Jesus, para que possamos aprender a seguir os passos do Mestre. Quero agradecer a AMI de Divinópolis, na pessoa do nosso querido Eurípedes, não é o Barçanufo, mas é o Eurípedes Farley, que estava falando agora há pouco aqui com vocês. Quero agradecer aos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais e à Casa Espírita, a todos os trabalhadores, aos voluntários que estão aqui hoje preparando, organizando. Eu soube que tem um lanche no intervalo, não é? Eu soube que a maioria veio por causa do lanche, não foi nem por causa das palestras. Mas vamos aproveitar, já que estamos aqui, vamos também aproveitar e falar um pouquinho da doutrina espírita. E, para a gente começar, eu ia colocar... tem alguma coisa fazendo um barulhinho aí, não é? Tem um grilo falante ali. Se for preciso tirar o som, eu tiro o som aqui. Talvez seja aquilo lá. Vou desligar, não é? Bom, eu ia começar com um poema. Mas, quando eu lembrei que o nome da casa chama-se Francisco de Assis, a gente não poderia deixar de prestar a homenagem que o espírito Júlio Diniz vai nos trazer pelas mãos de Chico Xavier no livro Parnasso de Alentúmulo, a primeira obra publicada de Chico Xavier Contendo poemas de dezenas de poetas brasileiros e portugueses Cantando a vida Mostrando que só existe vida E vida em abundância Eu vou tirar esse cabo do microfone aqui Esse aqui Desliga o RCA Daí do... pronto Talvez o... Tem um grilo competindo aqui com a gente, não é? E pior é que é repetindo a minha voz, não é? Se fosse Como o Francisco dizia Que às vezes ele estava Orando, jejuando muito Louvando a Deus, não é? E os passarinhos, os pássaros chegavam e começavam a cantar E... E... Louvando tão alto que ele parava E dizia Louva, meu irmão Louva ao meu Senhor Não é? Todo esse carinho que ele tinha com os nossos irmãos animais Então o espírito Júlio Diniz Pelas mãos abençoadas De Chico Xavier Vem nos trazer esse poema Para lembrar um pouco desse espírito Que conseguiu viver na sua maior grandeza A humildade e também a caridade, não é? Então vamos aprender O Esposo da Pobreza Francisco de Assis um dia Assim que deixara a orgia no castelo Entregou-se a natureza A uma vida de aspereza Num canto doce e singelo Abandonara a vaidade Buscando a paz da humildade A santa luz da harmonia E nas horas de repouso Francisco em estranho gozo A voz de Jesus ouvia Filho meu Faz-te exporso Da pobreza desvalida Emprega toda tua vida Na doce faina do bem Francisco ouve Ninguém vai ao céu sem a bondade Que é a grande felicidade De todos os corações Esquece as imperfeições Vai com fortes desgraçados Sedentos e esfomeados Flagelados pela dor Que alivia e consola Recebe também a esmola Das luzes do meu amor Francisco chorava e ria E em divinal alegria Vi os lírios e os jasmins Que não fiam Que não tecem Com roupagens que parecem Vestidos de serafins De anjos As aves que não trabalham E no entanto se agasalham No celeiro da fartura Saltando de galho em galho Buscando a graça do orvalho Benção do céu doce e pura Vi a terra enverdecida Descida exaltando a força e a vida A seiva misteriosa No seio dos vegetais E ânsia e cariciosa Das almas dos animais E sobretudo ainda via A sacrossanta harmonia Do coração sofredor Que não tendo amor nem luz Tem tesouros de esplendor No terno amor de Jesus Francisco de Assis então Submerso coração Em sublimes alegrias Entregou-se as harmonias Vibrantes da natureza Tornou-se um amparo da dor E guiado pelo amor Fez-se esposo da pobreza Ele dizia Que era casado com a dama Mais bela Mas mais detestada De Assis E quando os frades Mas como Francisco Nós conhecemos todas as jovens De Assis Quem é essa jovem Com quem você se casou? É a dama pobreza É a mais bela Mas é a mais detestada Então ele foi Este homem Cristianíssimo Ninguém viveu O evangelho de Jesus Ao pé da letra Tão bem Quanto Francisco de Assis É um grande exemplo É um grande espírito Chico Xavier vai revelar Que Francisco É a reencarnação de João O evangelista O discípulo amado De Jesus E só quem conheceu Jesus Poderia amá-lo tanto Como Francisco Tinha que ter conhecido mesmo, né? Tinha que ter sido Próxima de Jesus Então, meus amigos Para a gente começar O nosso seminário A gente vai falar também Sobre Ansiedade Então Vamos começar Com autoconhecimento Que vai nos ajudar muito Na questão da ansiedade, tá? Por favor Aguardem até o final Quem tiver ansioso Por favor Fique tranquilo Aquele que perseverar Até o fim Será salvo É assim que diz o evangelho Será salvo da ansiedade Tá bom? Então vamos Passar esse poema aqui Que não Não foi o caso Bom, meus amigos Para falar sobre autoconhecimento Iluminação interior A gente precisaria De um seminário De pelo menos Dois dias de duração Fazer várias palestras Não é? Destes principais módulos Pelo menos sete palestras Cada uma com hora e meia De duração Desses temas Primeiro é Jesus E alegria de viver É a palestra Que eu gosto mais Mostra como Com Jesus E com O consolador Prometido por ele A doutrina espírita Nós encontramos Muito mais A alegria de viver Tudo que era triste Se torna feliz Tudo que a gente Considerava ruim A doutrina espírita Mostra que na verdade É muito bom E faz uma verdadeira Transformação Em nossas vidas Não é? E como ele É o modelo E guia da humanidade Jesus é um Cristo É a mais elevada Hierarquia Entre os espíritos Puros Nos ensina A revista espírita Não é? Nós temos muito Que aprender Com este homem Extraordinário Não é? Ele é o caminho A verdade E a vida Aí a gente começa A falar sobre Autoconhecimento E o conhecimento Que liberta É o que a gente Vai tentar falar Mais aqui hoje Tem depois Uma palestra Só sobre os fatores Impeditivos Principalmente O orgulho Que é o principal Empecilho Para o autoconhecimento Aí falamos Sobre vaidade Medo O culpa Depois Uma palestra Só sobre os mecanismos De defesa Do ego E as fugas Psicológicas Que Freud Foi um dos primeiros A estudá-los Então são cerca De 29 A gente vai comentar Aqui rapidamente Não vai dar tempo De a gente estudá-los Aqui hoje Tá certo? Depois a gente Começa a apresentar Técnicas E ferramentas Para a gente Fazer o autoconhecimento Ferramentas Inclusive Não espíritas O que a gente Encontra hoje Por aí Afora Para nos ajudar A fazer o autoconhecimento A gente comenta também Quando é o seminário Sobre terapia de regressão A vivências passadas A luz da doutrina espírita O que é que o espiritismo Tem a dizer Sobre a regressão E por fim A gente termina Falando sobre iluminação E autorrealização Exemplos de homens E mulheres Extraordinários Que alcançaram A realização Esse seminário Já tá gravado Foi feito em Aracaju Acho que no ano de 2008 Quem tiver interesse Tem ele já Em CDs De MP3 Tá num box Também com 4 DVDs E tem também Ele num pendrive Só sobre autoconhecimento E ainda A gente ainda fala Sobre sexualidade Nesse seminário Tá no pendrive Ou no CD Toda a renda Vai ser revertida Para a AME E para as casas espíritas Que estão apoiando Esse evento Para a gente poder Custear todas as despesas Não é? E ainda sobrar recursos Para a gente ajudar As nossas casas Os trabalhos sociais E também Todo o trabalho Que é feito De divulgação Da doutrina espírita Estão precisando de ajuda Aí pessoal? Tá tudo bem? Precisamos? Por que não chamaram antes? Pessoal Desculpem aí pela falha Uma coisa muito boa É o planejamento Para diminuir a ansiedade Para a gente se programar melhor E não só isso Quando tem equipamento eletrônico Em palestras O ideal é a gente testar tudo Antes de começar Não é? Mas como eu vim de outra cidade A gente não conseguiu fazer isso Como eu gostaria Tá? Agora foi Opa! Obrigado senhor Não é? Então A gente tem um curso De expositor espírita De oratória De Inclusive para professores também De estudo sistematizado De Estudo da doutrina espírita Que a gente traz várias dicas Sobre monitor Sobre projetor Sobre filmagem Sobre transmissão ao vivo Tá? Você pode fazer transmissão Como a gente está fazendo agora Então tem várias dicas Depois Vocês podem conferir Tá? Inclusive no Youtube Vocês podem procurar No canal Nazareno Feitosa Tem lá Como transmitir Palestras Espíritas É um seminário Só sobre transmissão E tem um curso De oratória Para professores E expositores Da doutrina espírita Também Todo completo São Oito horas de duração Tá? Tá todo no Youtube Bom Então voltando aqui Né? Para a importância Do autoconhecimento A gente comentou aqui Das várias palestras Não é? Só lembrar mais uma coisa Quando a gente fica ansioso A gente fica muito estressado A gente sai da boa sintonia espiritual Então os mentores Querem nos inspirar Mas não conseguem Então eu ficava muito aflito No começo Querendo fazer sempre palestras Melhores do que as outras Porque eu costumo filmar Ver se cada vez A filmagem ficou melhor Não é? Utilizar um equipamento Diferente Arruma os slides Para ficar uma versão melhor Para colocar no DVD Para colocar no No pendrive Etc E ficava tão nervoso Tão estressado Que o espírito Só meu Lucas Meu filho Você está atrapalhando a gente A sua palestra Fica até razoável Porque você estudou Você tem os slides Para seguir Mas você não permite A inspiração do alto Então você Por favor Não fique mais tão estressado Tente trabalhar A ansiedade Buscar a serenidade E faça o seu trabalho Se o slide não funcionar Ontem não funcionou O slide direito Como eu gostaria E aí eu deixei o slide De lado E falei Eu sempre falei Sem projetor Sem slide Não é? Agora que eu quero ser chique Usar slide também Projetor Não é? Então Então deixa a chiqueza De lado E vamos fazer a palestra E a espiritualidade Sempre nos ajuda Não é? Então vamos lá Bom pessoal O autoconhecimento Ele está sendo divulgado Há muito tempo Aqui na Terra Os missionários de Jesus Já falavam desse assunto Lá no templo de Delfos Antes de Sócrates Em 650 anos Antes de Cristo também O homem Ó homem Conhece-te a ti mesmo E conhecerás os deuses E o universo Não é? Era a inscrição Que estava no templo De Delfos E foi Sócrates Que veio depois Sócrates nasceu Em 470 Antes de Cristo É um dos missionários Um dos ministros Do Cristo Vai trazer essa revelação A obra de Chico Xavier Não é? Ele vai divulgar Mais ainda Esta máxima Conhece-te A ti mesmo Tá? E em O Livro dos Espíritos A obra Primeira e mais importante Porque dela Nasceram os outros Quatro livros principais Da codificação espírita Não é? Depois vem o Livro dos Médiuns Depois o Guia E o Manual Para Médiuns e Evocadores É o subtítulo Depois vem o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo O quarto livro O Céu e o Inferno Ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo E o Quinto Livro A Gênese Os Milagres E as Predições As Profecias Segundo o Espiritismo Mas todos estão Resumidos aqui Nesta obra O Livro dos Espíritos É dele que nascem Os quatro principais Tá? Conhecimento de si mesmo Então são mil e dezenove Perguntas numeradas Tem muito mais Não numeradas E Allan Kardec Então interroga As entidades superiores Aos anjos Não é? Como os católicos chamam Os evangélicos Eles não chamam de Espírito bom Espírito superior Eles chamam de anjo Não é? Então eles aceitam os Espíritos Só que eles são anjos Não é anjo Não é anjo Pode Não pode É espírito Então vamos lá Qual o meio prático Mais eficaz Que tem o homem De se melhorar Nesta vida E de resistir Ao arrastamento do mal E aí O Espírito Santo Agostinho Vai responder Um sábio da antiguidade Vos disse Conhece-te a ti mesmo Ou conhece-te a ti mesmo Daria certo também A frase Tá? Então vejam Que eles reforçam Essa mensagem Para a gente se melhorar Para a gente se aperfeiçoar E para a gente não ser Levado para o mal Não é? E aí Kardec Muito lusto Não vai ficar satisfeito Ele vai dizer Compreendemos toda a sabedoria Desta máxima Mas a dificuldade Está precisamente Em cada um conhecer-se A si mesmo Qual o meio de consegui-lo? Então como é que faz Esse negócio de autoconhecimento? Então Santo Agostinho Vai trazer Uma série de informações Eu não vou ler todas Por causa do nosso horário Tá? Mas eu vou trazer O resumo delas aqui O que é que nós resumiremos Da revisão diária De Santo Agostinho Questão 919A Então ele recomenda Todos os dias À noite Então não é Uma vez Por ano 31 de dezembro De cada ano Não É todos os dias À noite Fazer A revisão Então perguntar O que que eu fiz O que que eu fiz Por que que eu agi assim Será que eu agi de acordo Com a lei de Deus O que foi que eu fiz Contra o meu próximo Contra Deus E contra mim mesmo Então ele pede Para a gente fazer Essas perguntas Multiplicar essas perguntas Não temer multiplicá-las Rogar a Deus E ao nosso anjo da guarda Ao nosso mentor Está normal esse som? Tem um grilinho aí Não tem? Será que tem alguma coisa Vibrando do microfone sem fio? Não sei A gente está usando O microfone sem fio Qualquer coisa A gente muda com fio Então rogar a Deus Então pedir a Deus E ao nosso anjo da guarda Que nos esclareçam Então ele pede Para a gente pedir a Deus E ele responde E crede-me Deus vos atenderá Se a gente pedir ao nosso pai E ao nosso espírito protetor E às vezes são vários Às vezes tem uma equipe Trabalhando com a gente Eles vão nos esclarecer Nesta noite Nesse momento Que a gente está buscando O autoconhecimento Então por que agir assim? O que me moveu? O que é que tem por trás Da minha ação? Se eu morresse hoje Haveria de me envergonhar No mundo espiritual Onde nada ficará oculto De cena no Jesus? Porque os espíritos Leiam os nossos pensamentos Eles se projetam Eles são uma espécie de matéria Uma matéria Quinta essenciada Então Será que lá A gente iria se envergonhar De algo que a gente fez? O que a gente tem feito? O que fiz contra Deus Contra o próximo E contra mim mesmo? Se essa minha ação Ou se essa minha omissão Fosse feita por outra pessoa Eu julgaria Correta Ou indevida? Então ele diz que é um meio fácil Porque Se a gente julgar o outro A gente vai saber Se a gente agiu certo ou não Porque com o outro A gente é muito Implacável Não é? Com a gente A gente é sempre Benevolente Tolerante Não é? Então vamos lá Saber o que pensam os outros Ao nosso respeito Olha lá Prestar atenção na fofoca Que estão dizendo de mim E não desprezar a opinião Dos nossos inimigos Porque os nossos inimigos Não tem interesse nenhum Em ocultar as nossas dificuldades As nossas limitações Pelo contrário Eles até multiplicam Não é? Mas os amigos Como são muito bonzinhos Como não querem Que a gente se melindre Aí eles não falam Então os nossos inimigos São benfeitores nossos Dizia Emmanuel Que crítica É faxina É limpeza E o Chico uma vez Estava preocupado Ele disse Chico É verdade o que estão falando de você? Não Não é verdade Então Não se preocupe Se for verdade O que que a gente pode fazer Contra a verdade? A gente não pode fazer nada Contra a verdade Deixa a verdade Do jeito que está Não é? Aliás Eu esqueci De agradecer Que a Marina Não é pessoal Que a apresentação linda Que bom que ela pudesse Estar sempre conosco Eu vou ver Marina Como é que está a sua agenda Será que você não pode vir sempre comigo Ou não Fazer as palestras Porque eu quero aproveitar Quantas canções maravilhosas E com o seu carinho Com o seu carisma E o seu papai Reinaldo E também tão jovem Um grande trabalhador Está aí nos ajudando muito Na filmagem Nos trabalhos aí De transmissão ao vivo Então olha Não é muito melhor Gastar alguns minutos por dia Para conquistar A felicidade eterna Muito melhor Então vamos buscar fazer Na hora da prece A gente pode fazer Faz também O autoconhecimento Alguns minutinhos só Então vamos lá Falar um pouco mais Sobre autoconhecimento Então o espírito Que gosto muito O pseudônimo dele é Hamed Pelo médium francisco Do espírito santo neto Ele vai dizer Uma coisa interessante Ele vai dizer Que nós já conhecemos Muito do mundo material Nós já conquistamos Com as ciências Com a tecnologia Com a medicina Com a astronáutica Nós já viajamos Para as estrelas Mas nós não encontramos A felicidade Aqui no mundo material Vai dizer que nós Os espíritas E os espiritualistas Também de modo geral Mas sobretudo os espíritas Nós conhecemos muito A respeito do mundo espiritual Nós sabemos em detalhes Primeiro com Kardec No livro O céu e o inferno Ele vai trazer muitas informações Vai entrevistar os espíritos Não é verdade Que ninguém voltou Para nos contar Sempre voltaram Há muito tempo Desde a época de Kardec E mesmo antes Para nos contar A gente aqui Não foi atrás Com método científico Como pesquisador Como foi Allan Kardec E está no cinema Não percam aí vocês Da internet Vão assistir a Kardec O filme Que está nos cinemas Baseado na biografia Do jornalista Marcel Souto Maior Com direção do Wagner de Assis Então Não precisa assistir a palestra A palestra vai ficar aqui No Facebook Vão lá assistir o cinema Ainda hoje Ou amanhã Para prestigiar E poder chegar A mais salas de cinemas A mais cidades E ficar mais tempo Em exibição Esta obra Que precisa divulgar Este grande Trabalhador de Jesus Que foi Allan Kardec Então nós conhecemos Muito o mundo espiritual Nas obras de André Luiz André Luiz Foi um verdadeiro repórter Falando do mundo espiritual Mais feliz E das regiões Mais dolorosas Mas nós não encontramos A felicidade No mundo espiritual Há depressão Há ansiedade Inclusive no mundo espiritual E ele vai dizer Que o mundo Que de fato Nós precisamos conhecer É o nosso mundo íntimo Lembrando o que diz O apóstolo João No Evangelho Dizendo O reino de Deus Está dentro de vós Então é esse mundo íntimo Que a gente precisa conhecer E é um grande desconhecido Nós não nos conhecemos Nós criamos uma auto-imagem Idealizada Que não corresponde A realidade Não é? Vocês sabem por exemplo Por que eu comecei a fazer palestras? Eu não sabia Mas depois de muitos anos Conversando com a minha psicóloga Diz Neno, você sabe Por que você dá palestras? Eu disse Por que? Por causa da vaidade? Não é? Estou palestrante É meio exibido Não sei se vocês já perceberam A gente é meio exibido Ela disse Não, é porque você tem problema De autoestima Autoestima? É, a sua autoestima não é boa Sua autoestima é baixa E você Como você não se ama Não se quer bem Não se valoriza Você precisa dos aplausos Do reconhecimento das pessoas Do carinho Daqueles que assistem As palestras espíritas E aquilo lá É um mecanismo de defesa do ego Aquilo lá chama-se Um mecanismo chamado Compensação Você para compensar A autoestima que não é boa Você faz palestras Mas você tem que tratar O problema Qual o problema? A autoestima que não está boa E não ficar mascarando Através De um mecanismo de defesa do ego Chamado compensação Olha E eu achando que era Missionário de Jesus Era problema De autoestima Olha que coisa curiosa Também Sentimento de culpa Um outro psicólogo Me disse Nenon Você tem um grave problema Nesta vida Eu disse Qual é? Você não sabe dizer não E era verdade Na época eu era advogado E ele me disse Olha Quando você chega No seu escritório E vê aquela Pila de pendências Por que tem pendências? Porque eu não sabia dizer não Tudo que me pediam Neno Você faz isso? Pode deixar desligado Eu não vou usar o som agora não Só no final Você faz isso? Faço E aquilo? Claro Por que não? E aquilo outro? Claro Muito bem Pois não Faço também Ele disse Quando você vê aquela Pila de pendências O seu inconsciente Registra Irresponsável Você não vai dar conta Você vai perder o prazo Você coloca fardos Demasiadamente Pesado nos seus ombros Porque você não soube dizer Não E como é que o terapeuta Maior da humanidade Já nos ensinava Há dois mil anos Que o vosso dizer Seja sim Sim Não Não Então você tem que trabalhar Isso é sentimento de culpa Era sentimento de culpa Inconsciente E aí eu como não me amava Porque não me perdoava Eu queria conquistar O amor das pessoas Eu era o Entre aspas Bonzinho Porque a gente A gente é bonzinho A gente se finge de bom Para conquistar O carinho das pessoas Olha que coisa interessante Não é? Então a gente começa A aprender Esses mecanismos Que estão por trás Das nossas ações Para fazer o autoconhecimento E é muito importante Identificá-los Porque quando a gente Não sabe dizer não A gente acaba Se sobrecarregando E isso acontece muito Com trabalhadores espíritas Vejo muito isto Eu mesmo até hoje Tenho dificuldade Então eu estou com a voz Prejudicada Tive um mês agora Eu não trabalho muito Mas o mais difícil Da minha vida Foi este último mês E eu consegui dizer não Porque o Eurípedes Eu tinha dito ali Pode marcar Várias atividades Mas ele Levou isso ao pé da letra Marcou a atividade de manhã Tarde e noite Todos os dias Uma maratona Desde sexta-feira à noite Quando eu vi a programação Meu Deus Como é que eu vou dar conta disso Minha voz não vai aguentar Porque prejudica a voz O estresse prejudica a voz E ali a imunidade também Então até o contato com o público É ruim Porque você está com a imunidade baixa Por causa do estresse Da ansiedade E facilita você pegar Está dando muita gripe agora Então eu tomei vacina Mas mesmo assim A gente tem esse cuidado De estar mantendo a nossa saúde Em bom estado Então respeitando E perceber então Que a gente tem uma sombra Temos muitas imperfeições Que a gente não quer Ou não sabe como enxergar Mas também temos A sombra dourada Como diz Jung Que são as nossas potencialidades Os talentos Que o pai nos confiou Que a gente pode E deve colocá-los Para multiplicar E quando a gente começa A identificar quais são os talentos A gente fica muito feliz Enquanto muita felicidade nisso Você sabe que uma das coisas Que me dá mais alegria É poder dar aulas de espiritismo É falar de espiritismo Palestra também Mas melhor ainda na aula Porque na aula a gente faz perguntas Os alunos interagem Não é? Eu faço perguntas assim Para ele deixá-las bem embaraçadas É bem legal Eu gosto de brincar com os alunos A gente coloca poesia Coloca música Então já fica aquela maior intimidade Não é? Mas é muito bom também Para a gente fazer Então descubra Quais são os talentos Que Deus lhe confiou É trabalhar com criança? É trabalhar com idosos? É isto ou aquilo? É trabalhar na administração? Na organização da casa? Na parte financeira? Na parte informática? Como nós poderemos ser úteis? E quando a gente é mais útil A gente se sente tão feliz E a gente atrai a presença Dos bons espíritos Porque está lá no livro dos médiuns Que o meio mais eficaz De um homem afastar os maus espíritos Qual é? Vocês lembram? Qual é a maneira mais eficaz? A prece? Não, a prece ajuda Mas não é esta Bateram na trave Item 252 Entre as muitas imperfeições morais Que são elas que dão aso Elas que permitem A influência dos maus espíritos O mais seguro meio Da pessoa se livrar deles É Atrair os bons espíritos Pela prática do bem Então quando a gente está trabalhando no bem A gente atrai os bons espíritos E eles é que são capazes de afastar Os espíritos Que nós prejudicamos um dia E que estão sedentos de vingança Como é natural Como é natural Ou aqueles que não concordam Com as propostas do espiritismo Do cristianismo É natural também A gente sabe que vai ter gente assim também Então lembrar disso Colocar essas potencialidades Para avançar mais Pessoal, iluminação não é angelização Tá? Quando a gente faz a iluminação interior A gente vai apenas lançar luz Nas sombras E também na sombra dourada Mas não é virar anjo Tem gente que vem para o seminário E acha que vai virar anjo Aí vou assistir o seminário Sobre iluminação Vou ficar um ser iluminado Não Ser iluminado é aquele que enxergou Os seus defeitos Tá? E enxergar os defeitos Normalmente não é nada agradável Porque nós não somos espíritos bons ainda Nós somos espíritos imperfeitos E nós ainda há o predomínio do mal Não do bem Você se acha bonzinho? Quem aqui já venceu completamente o egoísmo? Levante a mão por favor Quem é igual a Francisco de Assis aqui na caridade? Levante a mão por favor Ninguém? Quem aqui já superou completamente o orgulho? Quem é uma pessoa completamente humilde? Como por exemplo Francisco Cândido Xavier Levante a mão por favor Alguém conseguiu já? Então olha Os dois maiores defeitos da humanidade Que a gente já sabe Nós não vencemos? Concordam que a gente é mais mal do que bom? A gente é mais mal do que bom ainda A gente tem uma capa Um verniz de civilização Não é? No centro espírita A gente é como vai Por favor Com licença Por gentileza Em casa não é nada disso Não é? Nem conhece essas palavras Esquece esse dicionário Não faz parte do dicionário de casa Não é? Então ter essa consciência Individuação É que o Jung chamava essa palavra É multiplicar os talentos Iluminação E também a autorealização Descobrir qual é a missão Que você trouxe aqui na terra E às vezes a nossa missão É dar conta da nossa família É ajudar O marido Os filhos Que são mais atrapalhidos Diadinhos do que as mulheres Os homens Mesmo como a gente é atrapalhado Como eu queria ser mulher Eu já pedi Olha, na próxima encarnação Eu quero vir com a mulher Porque agora as mulheres Tem mais espaço na política Em todo lugar elas tem Em todo lugar No Supremo Tribunal Federal Em todo lugar Então antigamente As mulheres não podiam Nem publicar livros A George Sand Era um pseudônimo De homem De uma senhora Que para publicar livros Ela utilizava o nome De homem Ela vestia-se Inclusive como homem Mas não era Homossexual E vai se casar Com Frederic Chopin Que era uma doçura Em pessoa Era realmente Um espírito Muito sensível Muito romântico E captava A sensibilidade Natural Dos artistas Não é? Que coisa interessante Então, hoje a gente tem Então, olha só Eu quero vencer Para divulgar o espiritismo A gente pode, irmão Quantas palestrantes Oradoras maravilhosas Nós temos Mas ainda tem maioria de homens Vamos mudar isso aqui? Vamos mudar? Vamos Mas é que as mulheres Têm que tomar conta da gente Têm que cuidar da gente Dos maridinhos Que são atrapalhadinhos Já perceberam também? É Pode reparar A André Luiz Quando desencarna Vai para onde? Vamos para a aula A mãe dele vai para onde? Para uma colônia Acima de nosso lar O marido dela Quando desencarna Vai para onde? Para um brown Junto com as duas amantes Ali também, né? E a mãe Que é uma dona de casa Anônima Vai para uma colônia Acima de nosso lar Tinha tanto crédito Que ela mobiliza Um ministro Ministro Clarence O ministro do nosso lar Vai socorrer O seu filho Que está Na região Menos feliz No mundo espiritual E o próprio Cristo Nos convida Brilhe A vossa luz A nossa luz Não é a luz dos outros Não precisa você ficar Imitando os outros Não é tentando utilizar Talentos que não lhe pertencem Descubra o que você tem Brilhe a sua luz Não é? E às vezes a gente pensa Poxa, a pessoa da palestra Que bacana O pessoal da palestra Olha, o bônus hora É desse tamaninho Porque É verdade Porque Aprender espiritismo Não é complicado Kardec É um super Super Pedagogo Os espíritos superiores São super claros Concisos Diretos É muito fácil Aprender espiritismo Ensinar espiritismo Também não é complicado Até porque Tem tantos Médios A Federação Brasileira Tem apostas Não é complicado Ensinar espiritismo Então Isso não tem Muito mérito Lá em um livro Dos espíritos Questão 646 Kardec Pergunta Se há diferentes Graus No mérito Do bem Ou seja O bem que a gente faz Tanto faz Ou tem bem que Tem um valor maior Tem maior crédito Os espíritos dizem Que o mérito Está diretamente ligado A dificuldade De praticar o bem Quanto maior A dificuldade De fazer o bem Maior o mérito Da ação Deus Valoriza muito mais O pobre Que reparte O seu único Pedaço de pão Do que o rico Que dá O que lhe sobra Jesus Ensinou isso Na parábola Na parábola não Na passagem Da viúva pobre Do óbulo Da viúva pobre Está lá Em um livro Dos espíritos Seiscentos e quarenta e seis Seiscentos e quarenta e seis Seiscentos e quarenta e seis Vocês nem lembravam Olha como esse livro É rico Então a gente Ter essa consciência De que A dificuldade Quanto mais difícil Melhor Ter filhos É difícil É É que dá trabalho O mérito das mães Lá pra cima Se for Muitos filhos É uma missionária Se for filhinha Se for mãezinha Muito pobre Com muitos filhinhos Esse é um anjo Entre nós Se receber então Filhos doentes Deficientes físicos E mentais Microcefalia Anencefalia É o anjo Encarnado Entre nós Numa missão divina Então as mães As mães Tem muito mais crédito Do que os homens Só porque chega aqui Da palestra Não tem valor nenhum Então valorizem O que você faz também Mecanismo de catarse Então muita coisa acontece Porque a gente não se conhece Eles acabam Aflorando esses sentimentos Então choro Às vezes sem explicação O luto Os sonhos também Freud vai ter um livro A interpretação dos sonhos Remorso Sentimento de culpa Às vezes sem você saber O que é Histeria A agressividade Por que essa pessoa É tão agressiva Então Kardec Não ficava nos efeitos Ele remontava as casas O que é que tem por trás disso Uma depressão Uma depressão secundária É muito comum Na ansiedade A pessoa é ansiosa Como ela não consegue trabalhar A ansiedade dela Ela acaba ficando com depressão O síndrome do pânico provoca A depressão secundária A depressão secundária também é muito comum Está ligada também à ansiedade A própria ansiedade A angústia A pessoa tem ansiedade Não sabe por quê Não tem nenhum motivo Mas vive ansiosa O próprio pânico O transtorno obsessivo compulsivo Enfermidades em geral A fuga para as drogas E até para o suicídio Várias outras fugas psicológicas Então os vícios As drogas O sono A preguiça A pessoa não quer levantar Não é condenar a preguiça É saber por que esse jovem Com tanta energia Não consegue levantar Para sair Conselhar com os amigos Para estudar É tão bom frequentar os estudos Uma escola É tão bom aprender Tem que ver o que tem por trás daquilo O trabalho Às vezes a gente está trabalhando tanto Doze horas por dia Será que é porque a gente Não quer voltar para casa Porque não quer reencontrar A dificuldade do lar Não sabe lidar com As dificuldades da família A religião Fugir na religião Quantas vezes O Eurípides falou Que ele passou um período Muito difícil E ele fugiu Para o centro espírita Todos os dias Ele ia para o centro espírita Maravilha Trabalhou muito Foi bom Para substituir Os maus pensamentos Por boas ocupações É muito importante Fazer isso Mas verificar também Do que é que a gente está fugindo Se é um problema Que a gente precisa trabalhar E vai ser superado Com o passar do tempo Um luto que a gente precisa viver A gente vai viver Mas é muito bom Estar ocupado no bem Mas cuidado TV As notícias Essas séries Que tem Agora nas TVs Por assinatura Os jogos Sexo A sexolatria As leituras Os romances Sobretudo A fofoca A gente não olha Para a gente Mas olha para o vizinho Fala mal das pessoas Fala mal do colega Do centro espírita Então a maledicência Sempre como diz Outro mineiro querido Simão Pedro de Lima A muquerela Murmúrio Queixa Reclamação E lamentação A pessoa é viciada nisso Passa o dia reclamando das coisas Se tornou um hábito mesmo Na sua vida Piadas inadequadas Na comida Descontando na comida Aí Alberto Almeida pergunta Será que não é carência afetiva? Será que não é saudade do seio Da mãezinha? E a gente está descontando então No cigarro que a gente leva para a boca No copo de cachaça Que a gente ingere Do álcool Na comida No garfo que a gente está descontando Na comida Porque tem carência Porque tem ansiedade Então tem que ver o que tem por trás O consumismo Então gastar muito Isolamento E até o suicídio também Como uma fuga O principal fator Que impede o autoconhecimento É o orgulho A gente não vai poder explorar os outros Mas lembrar que Está no evangelho Que no final dos tempos Muitos estarão distraídos Distraídos com o que? Com as novelas Com o futebol Com as notícias Ver 24 horas por dia Notícias ruins Dos jornais Não é para ficar alienado Mas verificar Será que isso não é uma lavagem cerebral? Ao contrário Será que isso não está nos fazendo mal? Então verificar Tudo isso Pode até deixar aberto Acho que o projetor é bom É bom para ir para a filmadora Pode deixar assim Fica mais fresquinho Para a gente E então Convidar vocês Para assistirem A palestra O Orgulho e suas máscaras Para a gente explorar melhor Esse assunto Só um detalhe Que é importante O que é o orgulho? Orgulho pessoal Não é satisfação Poxa, eu estou orgulhoso Que meu filho está vindo Para a evangelização infantil Está lá no programa Semear Que divulga a evangelização Tem uns trabalhadores aqui do Semear Então, na evangelização de bebês A Lívia, minha filha De um ano e três meses Frequenta a evangelização de bebês Lá na Federação Espírita da Brasileira Olha que maravilha Não é satisfação Quando os Espíritos falam em orgulho É outra coisa É o que? É a supervalorização de si mesmo Ou soberbo Ou seja É a gente se achar superior aos outros E aí quando a gente se acha superior A gente se avora no direito de condenar E a gente não tem o direito de condenar ninguém Falar mal dos políticos Ah, fulano não é bandido É criminoso É corrupto É o sujo falando mal lavado A gente não tem direito Nem os Espíritos puros fazem isso Por que a gente vai fazer? Então, é o complexo de superioridade A cegueira espiritual Incapacidade de enxergar as nossas imperfeições O orgulho a gente se acha tão bonzinho Que a gente não consegue ver os nossos defeitos Por isso, Jesus vai combatê-lo Como o principal obstáculo ao progresso Diz o Evangelho segundo o Espiritismo O orgulho é o pai de muitos vícios A negação de muitas virtudes A causa de quase todos os males E por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo Como o principal obstáculo ao progresso O orgulho A gente se supervalorizar Deus conheceu o passado de equívoco Que a gente precisa reparar Então, a gente vai condenar Não temos esse direito E diz o livro dos médios Que a principal porta aberta Para os nossos irmãos Nos influenciarem de maneira negativa Os irmãos espirituais Os obsessores É o orgulho Entre as muitas portas abertas Que são as imperfeições morais humanas O orgulho é que eles se aproveitem Com mais frequência Com mais facilidade E vocês lembram Qual é a primeira bem-aventurança Que está no Sermão do Monte? Qual é a primeira bem-aventurança? Vocês sabem o que significa bem-aventurados? Quem sabe aqui levanta a mão? Felizes Quem já sabe levanta a mão, por favor Só para ter uma estatística aqui Dois, três, quatro Quatro pessoas? Cinco? É muito pouca gente, pessoal Olha como a gente não conhece nem as palavras Vamos estudar, vamos no dicionário Bem-aventurantes são as felicidades Reservadas aos santos, aos anjos A Bíblia de Jerusalém Que é uma das melhores traduções para o português Não traz mais bem-aventurados Traz felizes Então Jerônimo Mendonça vai dizer que O roteiro da felicidade está no Sermão da Montanha Jesus veio falar de felicidade E qual é a primeira felicidade? Em Mateus Felizes Os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Pobres de espírito é pobres de orgulha São os humildes Kardec explica isso no Evangelho Segundo Espiritismo Capítulo Bem-aventurados Os pobres de espírito Então humildade não é autodepreciação Não é ficar se desvalorizando Não é desleixo Andar todo sujo Com a roupa amarrotada Cabelo desgrenhado Não, isso é desleixo Ou então é fingimento De humildade Não é covardia Não é omissão Não é conivência com o mal Então Pessoal Quem pode assumir agora A AME Aí ninguém quer assumir Acha que isso é humildade Não é humildade Isso é covardia Isso é omissão Aí lá vai o Eurípio E disse Assumir mais um encargo Ele tem vários Eu falei Rapaz, bota esse povo para trabalhar Deixa o povo ganhar Algum bônus hora Não é o Eurípio Porque ele fica sozinho O pessoal Às vezes é mais tímido O pessoal tem O que a gente acha Que a gente tem condição de ajudar A gente tem que ajudar Vocês querem saber Um detalhe Uma informação pessoal minha É Tem uma vez que os espíritos Puxaram minha orelha De maneira bem dolorosa Querem saber? A gente adora fofoca Fraterna Mas essa fofoca é fraterna Quando eu fui Frequentar a Casa Espírita Eu já tinha lido As obras de Kardec Eu tinha lido Todas as cinco obras básicas Quando fui para o Centro Espírita E fui participar do ESDE Um estudo sistematizado A Doutrina Espírita Lá tinha quatro monitores Quatro professores E era uma turma muito grande Com 120 alunos E um deles Era muito jovem Tinha cerca de 18 20 anos E aí eu fiquei pensando Meu Deus Essa casa é tão grande Tão importante Aqui no ESDE Um que é a porta De entrada Para o estudo Da doutrina espírita Botaram Colocaram um jovem Tão inexperiente Ele era bem intencionado Mas a gente percebeu Que ele não tinha Muito conhecimento E aí eu Ainda bem que eu não falei nada Porque quando eu cheguei em casa À noite O Espírito Samuel Lucas Dizia assim Meu filho Quantos anos Tinha aquele jovem Que você comentou? Ah, 18, 20 anos Um absurdo Aquela casa tão importante Na fase 1 Meu filho me diz uma coisa Você com 18, 20 anos Estava fazendo o que? Aí eu Eu era ateu Eu fui ateu 12 anos Não vou contar o que aprontei Para ninguém ficar com depressão O orgulho nas estrelas Ele disse Meu filho Aquele jovem Está dando o melhor de si Porque ninguém Quis assumir o posto de comando Quem quer ajudar Não critica Quem quer ajudar Se oferece Para fazer melhor No dia seguinte Eu me ofereci Para ser professor de ESDE Sou há mais de 20 anos Professor de estudos tematizados Então A timidez A falsa modéstia A hipocrisia Um dos defeitos de Jesus Mais combateu foi o que? Foi a hipocrisia Que é a falsa modéstia Então tem gente Que anda todo humildezinho Todo simplesinho Assim Aí você vai Chico Xavier Era humilde de verdade Mas muita gente Quer ser que nem Chico Xavier E não é Aí a pessoa Gostei da sua palestra Colocou um poema mediúnico Que maravilha Colocou música Que maravilha Gostei da sua palestra Aí eu O que é isso minha irmã Eu não valho nada Minha palestra é uma desgraça Mas por dentro pensando Eita Eu arrasei Isso é humildade? Não Isso é o que? Falsa modéstia Modéstia é uma coisa boa A gente se apagar Isso é bom Mas a falsa modéstia é Hipocrisia Está certo? Então cuidado com a falsa modéstia Bom Se a gente quer fazer o autoconhecimento Qual o primeiro livro a ser estudado? Qual o livro mais importante Para a gente estudar Para fazer autoconhecimento? Tem gente que eu acho que já deve ter assistido a essa palestra Porque responde toda certinha O livro dos espíritos O que é que a gente é? Espíritos Então a gente tem que ler o que? O livro da gente O livro dos espíritos Lá diz quem somos nós De onde vemos Para onde vamos Por que sofremos Como encontrar a verdadeira felicidade Então o primeiro livro Para fazer autoconhecimento O livro dos espíritos E qual o segundo livro? Para fazer autoconhecimento Qual o segundo livro? Evangelho segundo o Espiritismo? Evangelho segundo o Espiritismo Por que? Porque sendo Jesus O modelo e guia da humanidade O tipo mais perfeito Que Deus tem oferecido ao mundo Para que a gente siga Tem oferecido A gente ainda não quis não Mas ele tem oferecido Há muito tempo Então o Evangelho segundo o Espiritismo Ele é interpretado Por Allan Kardec E pelos espíritos superiores Que estavam junto dele Porque ele é também Um espírito superior Allan Kardec É um missionário de Jesus E o terceiro livro A ser a estudado? Qual o terceiro livro Para a gente estudar? O Novo Testamento O Novo Testamento Então convido a vocês A conhecerem uma boa tradução Do nosso querido Haroldo Dutra Dias Publicado pela FEB A gente tem que conhecer mais A vida de Jesus Os evangélicos e católicos Criticam E é verdade A gente não conhece direito Os evangelhos Nem os evangelhos As cartas a gente não conhece Apocalipse então Raros conhecem esta obra Então vamos também conhecer Esta obra tão importante Então o roteiro segura o evangelho Buscar o auto-amor O auto-perdão Tem um seminário só Sobre o auto-perdão E auto-amor E felicidade Vigiar os pensamentos Então o que a gente tem pensado? Por quê? Os sentimentos e orar Nos recomenda Jesus Rever crenças Condicionamentos Atavismo Que a gente traz às vezes De vidas passadas A psicoterapia com um bom profissional Porque tem maus profissionais Tem bons psicólogos Mas tem maus psicólogos também Então a psicoterapia Ajuda muito a fazer autoconhecimento E se a gente ainda não tem condições de pagar Às vezes faculdades oferecem A preço simbólico Tem que colocar um preço Então a pessoa não valoriza Se for de graça A pessoa nem vai Então tem que cobrar Nem que seja assim Um real para a pessoa ir por sessão Mas algumas faculdades oferecem A gente tem também O maior psicólogo do mundo Que é Jesus de Nazaré Então a gente tem um seminário também Sobre depressão e alegria de viver Nesse seminário a gente tem uma palestra Jesus O maior psicólogo do mundo Que a gente mostra Como o evangelho é rico Em terapia para todos nós Tá? O culto do evangelho no lar Olha que maravilha Para fazer autoconhecimento O estudo do evangelho Em pequenos grupos Não é não estudar só A doutrina espírita Propriamente não Tem também o estudo do evangelho Em várias federativas A federação paraibana A federação do Ceará Na federação do Distrito Federal Tem esse estudo do evangelho Com diferentes nomes O próprio Paulo nos ensina Não é Tiago Confessai-vos uns aos outros Acho que é Tiago que fala isso A própria oração pedindo A meditação O projeto Manuel Filomeno de Miranda Lá da mansão do caminho Do Divaldo Tem Eu tenho uns slides inclusive Desse projeto Falando da meditação A luz do espiritismo Fala da visualização terapêutica Que Joana de Ângeles tem trazido Para o movimento espírita Também Como a meditação É uma ferramenta útil Para combater a ansiedade O estudo de coleções de livros Como da Fonte Viva De Emmanuel Por Chico Xavier Então começa com Caminho Verdade e Vida Fonte Viva Vinha de Luz Pão Nosso Ceifa de Luz Palavras de Vida Eterna Tem vários Tem até O Evangelho por Emmanuel Organizado pelo nosso querido Saulo Saulo César Um expostor muito querido Que tem feito esse trabalho De organizar o Evangelho por Emmanuel A série psicológica de Joana de Ângeles Psicografada por Divaldo Franco Você pode também conhecer as obras de Jung Mas são muito difíceis É melhor começar com Joana Ou com outros de Freud Freud já é mais fácil De entender Tem a série Renovando Atitudes Daquele espírito Hamed As dores da alma Os prazeres da alma Pelo médio Francisco Francisco Santo Neto A própria mediunidade Pode trazer revelações Trabalhar na mediunidade Me permitiu conhecer Muita coisa de vidas passadas Muitas informações Que eu tenho de vidas anteriores São de trabalho mediuno Trabalhando como doutrinador E depois trabalhando agora Como médio Na Comunhão Espírita de Brasília Revelações sobre o passado E o futuro O espiritismo Pode revelar o passado Pode revelar o futuro Sim ou não Quem acha que sim Levanta a mão Quem acha que não Levanta a mão E quem já dormiu Continua dormindo Não é? Pessoal Não é tarefa do espiritismo Revelar o passado O futuro Mas Diz o livro dos médiuns Se for para um fim útil Deus o pode revelar Então pode revelar Aqui e ali Se for para um fim útil Diz lá o livro dos espíritos E também O livro dos médiuns E o próprio livro A Gênesis Tanto que a Gênesis Estuda as profecias Segundo os espiritistas As profecias do futuro O Enneagrama E outras classificações psicológicas Eu vou mostrar aqui para vocês São técnicas para a gente fazer autoconhecimento O Pé Fork de Eva Perracos É citado por Divaldo Esse aqui é um estudo de autoconhecimento Muito interessante Não é espírita E tem também Quem faça autoconhecimento pelas doenças Eu vou mostrar para vocês aqui O livro Agora cuidado A gente pode buscar Conhecer autoconhecimento Em várias técnicas Como diz A própria Carta aos Tessalonicenses Que diz assim 5.21 Examinar em tudo Retende o que for bom A gente pode ler Deve ler tudo Não desprezeis as profecias As comunicações mediúnicas Examinar em tudo Retende o bem Não é assim que ele fala? Então podemos Mas outra coisa é Ai desculpe Eu ainda estou nessa cidade Eu pensei que era sobre outra coisa Já eu volto aqui Depois eu volto lá Mas é não incorporar A doutrina espírita A gente pode conhecer Mas não vamos trazer Por exemplo Para dentro da casa espírita Que não é a proposta espírita Não vamos trazer A grama para a casa espírita Porque não é a proposta espírita É certo Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui Agora a gente não pode esquecer O autoconhecimento Que é o que? É o conhecimento do outro É a caridade Porque qual foi o único critério Que Jesus estabeleceu Para saber quem vai se salvar? No espiritismo tem salvação? Quem acha que tem salvação? Tem salvação ou tem evolução? Quem acha que tem salvação? Levante a mão Quem acha que tem evolução? Uma alma se salvou Tem os dois Tem evolução A lei do progresso Mas tem salvação também É o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo Então Kardec estuda Esses juízos gerais No livro A Gênese Essa triagem Essa separação Que acontece de tempos em tempos E está lá A parábola dos bodes e das ovelhas Jesus diz que E no filho do homem Retornará em toda a sua glória E com o socorro de anjos Passará à esquerda os bodes E à direita as ovelhas Ou seja Os bodes são aqueles Que não terão mais autorização De reencarnar na Terra Que se tornará um mundo Se tornará um mundo regenerador E as ovelhas São aqueles Que são mais ou menos bons Ou mais ou menos maus Seria melhor dizendo assim Que continuarão reencarnando E o planeta vai se tornar muito melhor E qual o único critério Para saber quem é bode E quem é ovelha? Como é que a gente sabe? Não vai salvar nenhuma alma, não? Qual é a coisa mais importante Do espiritismo? Hã? Caridade O único critério é Tive fome e me deste comer Tive sede e me deste beber Estava nu e me vestiste Estive preso Ou enfermo E foste me visitar Era peregrino Era estrangeiro Estava na Venezuela Passando morrendo de fome Na Síria E me acolheste-os Jesus faz da caridade O único critério Para saber quem é bode E quem é ovelha O espiritismo tem salvação E por isso o número do capítulo 15 É fora da caridade Não há salvação Não é fora da igreja Não precisa ser espírita Ser católico Aceitar Jesus O espagadismo Tem que fazer o bem Praticar o bem E caridade Diz o livro dos Espíritos Questão 886 É o que? Benevolência para com todos É ser bom para todos Assim como o Pai Faz nascer o sol Sobre bons e maus E chover sobre justos e injustos Quem é bom para todos Faz a caridade material Não precisava nem dizer o resto Porque já está implícito Porque quem é benevolente Quem é bom Já também é indulgente Para com as imperfeições alheias E também Perdão das ofensas Ele também perdoa Não precisava dizer Mas é tão importante Que eles reforçam O perdão e a indulgência Caridade é ser bom para todos Não é só para os da nossa casa Então o bem É quando a gente quer o bem de todos Não é o bem dos nossos Ou somente o nosso bem Quando a gente quer só o nosso bem Ou o bem só da nossa família Isso é o mal Então vamos rever alguns conceitos Provas, pessoal Não são coisas ruins Provas são coisas boas São coisas ótimas Porque provas são oportunidades Novas conquistas E mais felicidades Porque a gente não está Num mundo de provas O que é que significa O mundo de provas? É que a gente está Fazendo um concurso Fazendo um vestibular Fazendo um Enem Não é verdade? Os espíritos vão fazer A nossa prova? Não A gente tem que responder A nossa prova E o que é que deixa O concurseiro mais feliz? É quando surgem Novos concursos Novas provas Para ele fazer, não é? Porque é através Da prova que ele faz É que ele pode ganhar Um salário melhor E para um cargo Que ele quer trabalhar Morar na cidade Que ele deseja Então as provas São maneiras De a gente dizer Olha, bons espíritos Eu já posso ir Para aquela colônia Que eu quero Eu já posso Me juntar A família querida Espiritual Que está tanto tempo Longe dela Se a gente Eu quero essas provas Então a prova Não é para a gente reclamar É para a gente agradecer Problemas O que é que são problemas? Espírita Não tem problema Tá, pessoal? A partir de hoje Vocês não têm mais problemas Não têm dificuldades Não têm mais crises Limitações Não Vocês têm desafios evolutivos Que é muito mais chique Não é? Então em vez de reclamar Do marido Da esposa Da sogra Do filho Não Você fala assim Fulana Você não sabe O tamanho do desafio evolutivo Que eu tenho lá em casa Nessa encarnação Eu devo ser um espírito nobre Para Deus ter me confiado Nessa missão Tão difícil Não é? Então a gente sai Daquela posição de vítima De coitadinho Não E assume o papel De protagonista Da nossa própria história Porque o nosso destino Está nas nossas mãos Aliás, até a lei De ação e reação Está nas nossas mãos Quem quiser depois Escuta a palestra Ação e reação Tá Então Pessoas difíceis São os espíritos atrasados São instrumentos Para a nossa elevação Diz o Evangelho Segundo o Espiritismo Olha Então O marido difícil O filho complicado São instrumentos Para o nosso Crescimento espiritual Para a gente se tornar Um espírito melhor Então não digo mais Que vocês têm Obsessores espirituais Inimigos desencarnados Não Não Perseguidores Digam que vocês têm Personal trainers espirituais Só quem é chique É que tem personal trainer Você sabe Que é aquele professor particular Para você Desenvolver os músculos Do amor Do perdão Da paciência Da tolerância Da resignação Das virtudes dos anjos Às vezes o personal trainer É o marido Não é? E o presidente De um centro espírita Lá em Fortaleza Seu Monteiro Ele certa vez Me disse assim Nazareno O espírito Só evolui Depois que casa Sabia? Mas como é que é isso Seu Monteiro? É O espírito Só evolui Depois que casa E eu disse Como é que é essa história? Ele disse Não Porque só depois Que a gente casa Que a gente vai ter paciência Pra gente ter renúncia Perdão Resignação Meu filho Olha Aí eu disse Ah, se o Monteiro Eu também quero casar Eu vou ficar E casei Demorou Mas casei Então Erros são aprendizados Começa a mudar Porque a doutrina espírita Faz isso com a gente Muda tudo Que era ruim Vira bom Assista uma palestra Jesus e a alegria de viver Não é? Então Lembrar De que O Cristo nos dizia Amai os vossos inimigos E às vezes o inimigo É a gente mesmo São os nossos defeitos Que a gente não aceita Que a gente se revolta Que a gente fica com o sentimento de culpa Vira auto-obsessor A gente gera auto-obsessão Que é a pior obsessão que tem Quando a gente não se ama Porque se a gente não se perdoa A gente não consegue se amar Temos que nos perdoar Amai os vossos inimigos Orai pelos que vos perseguem Vos caluniam Fazei o bem Aqueles que vos odeiam Porque se amarde somente Os vossos amigos Que recompensa tereis? Não fazem os pagãos Também o mesmo? Então Que a vossa justiça Seja superior A desses irmãos Não é? E vejam a mensagem O que mais sofremos Do livro Passos da Vida De Albino Teixeira Por Chico Xavier Olha o que ele vai explicar O que mais sofremos no mundo Não é a dificuldade Não Não é o problema É o desânimo em superá-la Não é a aprovação Mas é o desespero Diante do sofrimento E que faz a gente sofrer Não é a doença Mas é o pavor De recebê-la Não é o parente infeliz Não Não é o marido complicado Não Não é o marido alcoólatra É o que? É a mágoa De tê-lo na equipe familiar De ser casada com ele Por quê? Porque o nosso orgulho Fica ferido Quando a nossa família Diz que a gente é casado Com um alcoólatra Isso é que nos incomoda Porque às vezes Ele é um bom pai É um bom marido É um bom profissional Apesar de outro problema É uma doença Ou a dependência química Meus amigos É uma doença E temos que investigar O que está por trás dela Tem que fazer autoconhecimento O que tem por trás da doença Chamada dependência química Quantas vezes é uma depressão E a pessoa vai para o álcool Para tentar encontrá-la alegria E o álcool provoca mais depressão Porque o álcool é uma droga depressora Ele não é algo estimulante Como a cocaína Vai para a cocaína Vai para o crack Por quê? Porque não encontra A alegria de viver Porque tem uma fobia social Medo das pessoas Aí uso algo Para ficar mais desinibido Quantas vezes a pessoa Vai para o cigarro Ou para a maconha Por quê? Porque tem um transtorno De ansiedade generalizada E aí a pessoa vai se anestesiar no cigarro Porque a nicotina acalma A maconha A cannabis também acalma E a pessoa não consegue largar depois Por quê? Porque o problema dela Não é só a dependência É a comorbidade que está ao lado Porque o problema dela É a ansiedade generalizada Se ela não tratar aqui a codependência Ela não consegue se libertar Quantas vezes tem um transtorno bipolar Por trás da dependência Um transtorno obsessivo compulsivo Uma personalidade borderline Quantas comorbidades Conflitos sexuais Conflitos familiares Grandes obsessões espirituais A principal comorbidade É a obsessão espiritual Leva a pessoa para a dependência E por isso ela não consegue sair dela Então a gente não tem Antes de mandar a pessoa Para uma clínica de desintoxicação Que é importante Mas não resolve Não resolve A gente tem que descobrir Qual é o vazio interior Que aquela droga está preenchendo Se a gente não fizer o autoconhecimento A gente não consegue tratar A dependência química Tem que descobrir O que é que está por trás da droga Kardec jamais ficava nos efeitos Ele sempre remontava As causas Não é o fracasso É a teimosia De não reconhecer os próprios erros Não é a ingratidão Não é a pessoa ser ingrata com a gente É o que? É a incapacidade de amar Sem egoísmo A gente ama De maneira egoísta A gente quer retribuição Quer os aplausos Quer que a pessoa goste do presente Que a gente deu Se ela trocar A gente fica chateada Meu Deus, que bobagem Não é a própria pequenez É a revolta Contra a superioridade dos outros É o ciúme A inveja Não é injúria Não é falarem mal da gente Mentira É o orgulho ferido O que tem um problema nosso É o orgulho ferido Não é a tentação Mas é a volúpia De experimentar-lhes os aos vitres Não é a velhice do corpo Não é ficar velhinho O que faz a gente sofrer É a paixão Pelas aparências Que são sempre transitórias Como é fácil de perceber Na solução de qualquer problema O pior problema É a carga de aflição Que nós criamos Desenvolvemos E sustentamos Contra nós Ensina a mensagem O que mais sofremos De Albino Teixeira Então Que outras técnicas A gente podia mostrar rapidamente Sobre autoconhecimento Já falamos aqui De Tessalonicense Não incorporar Eu esqueci de falar Do autoconhecimento Pessoal Deixa eu voltar Isso é importante Eu fui participar De um evento Para trabalhadores Pela Federação Espírita Do DF O evento Era só sobre autoconhecimento E tinha uma história Da disciplina O pessoal cismou No espiritismo Que disciplina É pontualidade Mas tudo bem É bom É importante ter pontualidade também Mas não é disciplina Em nenhum dicionário Significa pontualidade É muito mais do que isso Aí a gente estava lá Estudando sobre autoconhecimento A coordenadora passava Nas salas Eu era um dos monitores Éramos em duplas Eram vários grupos Reunidos E a gente estudando Os slides sobre autoconhecimento Muito rico Muito interessante E eu lá preocupado Tentando cumprir todo o programa Por causa do horário Por causa da disciplina E a coordenadora passava Nas salas Ali olhando E a gente com medo Da coordenadora E aí de repente Um jovem Com a roupa assim Muito amarrotadinha Uma pessoa muito pobre Como se estivesse Quase que morando na rua Entrou na sala E perguntou assim Eu posso entrar? Aí eu falei Claro, pode Por favor, sente-se aí conosco Era um grupo assim De umas 25 pessoas Ele sentou Com muita vergonha Até conversou ali Com as pessoas Disse para elas Que estava sentindo muito bem Não conhecia o espiritismo Sentiu uma vontade Passando pela calçada E sentiu uma vontade louca De entrar naquela casa espírita Que eles jamais conheceram E sentou ali no nosso grupo Disse que estava se sentindo bem Estava feliz E aí a gente Preocupado com a tal Da disciplina Do horário E do alto Preocupado com o autoconhecimento Que é aquele Eu disse, olha, aguarde Porque quando chegar no intervalo Vai ter o intervalo do almoço A gente vai servir o almoço Você está convidado Aí eu converso melhor com você Está certo? E aí lá Preocupado com a tal Da disciplina E aí O que aconteceu? Quando a gente Antes de chegar na hora do almoço Ele disse assim Olha, peraí que eu vou sair Ali de volta já Aí ele se levantou Saiu E nunca mais voltou Depois que terminou o evento A gente fez uma plenária E eu falei para eles Pessoal, a gente estava Tão preocupado Com o alto conhecimento Com os horários Com a tal da disciplina Que a gente esqueceu De atender o nosso irmão Era a ovelha perdida Que Jesus quando encontra A ovelha desgarrada Está mais feliz por aquela Do que quando chegam A 99 justos Ela esteve entre as nossas mãos E eu não sei se dali ele foi Cometer o suicídio Ele estava visivelmente Obsedado Então foi um puxão de orelha Para todos nós Então a gente Deve buscar o alto conhecimento Sim Mas não vai dar para fazer Alto conhecimento Numa única encarnação Meus amigos Conhecer totalmente Quem somos nós Nós não vamos conseguir Foi isso que Jesus pediu Para saber quem é bode Que é o ovelha Foi o alto conhecimento O que é que ele pediu? Caridade Então vamos Faticar o bem Porque a gente não pode Se tornar um anjo Numa vida não A gente não vai virar anjo Mas a gente pode Trabalhar muito E conquistar créditos Para sim Ter direito A ajudar os nossos irmãos Então vamos Não podemos esquecer Do alto conhecimento Do conhecimento Do outro Da prática do bem Quando a gente esquece Da gente E que a gente Começa a buscar A ajudar os nossos irmãos Nós somos auxiliados E Emmanuel nos ensina Sereis auxiliados No mundo espiritual Do mesmo modo Que auxiliares Aqui na Terra Se a gente não ajuda Ninguém aqui na Terra Como é que a gente Quer que os bons espíritos Não ajudem no mundo espiritual Claro A nossa família Vai nos ajudar Os avós Etc Vão nos receber Mas podia ser melhor Não vamos esperar Então não incorporar Podemos conhecer também A psicologia transpessoal A luz da doutrina Há muitos estudos Sobre esse assunto Lembra que eu falei Da doença Esta obra é maravilhosa Chama a doença Como caminho É um médico Um psicólogo alemães Não é obra espírita Mas ele vai mostrar Como é que a gente Pode fazer autoconhecimento Através das enfermidades Quem quiser Bate uma foto Aí do slide Da editora Pensamento É muito interessante Muito legal Foi um best-seller Em 1983 Na Alemanha Dos doutores Robert Deflassen E Rudger Dock Mas todos os meus slides Estão na internet Estão no meu site Nazarenofeitosa.com.br Então a gente pode fazer Autoconhecimento Através do Perfoco De Eva Perracos Então ela vai dar Várias dicas Mas tem que ser prático Não é só intelectual Tem que ser emocionante Tem que ser vivenciado Tem que falar Porque a doença Sai pela boca Dizem os terapeutas É impressionante Para fazer autoconhecimento Também Ele vai convidar Que a gente participe Com um helper Uma pessoa especializada Um profissional Que é pago Para conduzir aqueles estudos É um trabalho Muito interessante Os quatro principais livros Deste guia É um espírito Que não se identificou Pela médium Eva Perracos É um caminho Da transformação Não temas o mal Criando união O significado espiritual Dos relacionamentos Então você está Com um problema amoroso Esse que é muito interessante Tá E entrega Ao Deus interior São as quatro Mas tem outras obras Sobre o Perfoco Também publicadas O Enneagrama O que é esse tal De Enneagrama? É classificação Das personalidades E nove tipos principais E olha que coisa curiosa Eles são baseados Nos sete pecados capitais Lembra dos sete pecados capitais? Então eles acrescentaram Apenas o medo Que não tinha E também parece Que a vaidade Não é? Tem lá O parecido com a vaidade Mas tem orgulho também lá Então nove Você pode ser um tipo Que já venceu O meu tipo é o nove Aqui O meu problema principal É a preguiça Aí eu sou nove Misturado com um Que eu sou perfeccionista Também Então tem um pouquinho Da raiva A agressividade reprimida Diz os doutores Tower Deflis E Rudiger Dolk No livro A doença Como caminho Pode ser uma das causas Da depressão E eu tenho um transtorno bipolar Desde criança Então às vezes A gente prender a raiva E a gente querer ser bonzinho Pode estar provocando depressão Na gente Coisa interessante Mas a gente vai ver Então você pode ter já vencido O seu defeito de raiz Pode estar bem Ou pode estar Não é Mal incomodado Então ele vai Cada nós Cada um de nós Tem um defeito desse aqui Principal O livro ajuda vocês A identificarem qual que é É muito interessante Este foi o primeiro que eu li E é de um padre De um padre E mais outro autor E inclusive o padre descobre Que o defeito principal dele Era a ira É muito interessante Esta obra É bem facinho de ler Do Richard Rohr E Andres Hebert Da editora Voz Olha a Voz publicando Essas obras também É estudada até em faculdades De psicologia Tá joia São três horas agora A gente tem Daqui a pouco Vai fazer nosso intervalo Mecânica de defesa do ego Vamos só citá-los aqui Não vou poder comentar Tá certo Jesus falou de alguns deles Na Wikipédia Tem a definição Você sabe aquela A enciclopédia na internet Que é gratuita Não é? É só voluntária Doação voluntária Então, olha lá Tem a projeção A compensação Aquilo que eu falei Do problema da autoestima Que eu dou palestra A negação O Chico dizia Que o primeiro Primeiro 50% da cura da doença Chama-se Aceitação Aceitar a doença E que os outros 50% Vem com o tempo Devagarinho 50% da cura das doenças Chama-se Aceitação O dependente químico Não aceita Que tem um problema O depressivo Muitas vezes Não aceita Tomar remédio Não é? Então a negação Aí tem idealização Racionalização O isolamento Sublimação A pessoa diz que sublimou o sexo Na verdade ela está reprimindo Ela está apenas recalcando A sexualidade Não sublimou Formação reativa Identificação Regressão Atenção seletiva Vocês não escutam O que eu estou dizendo Vocês escutam O que vocês Querem escutar Vocês vão dizer Nazaré Não gostei Você até falou daquilo Eu não falei aquilo Mas a pessoa escutou Ela escutou Porque é impressionante Ainda bem que eu filmo tudo O gráfico Atenção seletiva Intelectualização Introjeção Anulação Deslocamento Conversão Substituição Fantasia Expiação Tem até expiação Olha que coisa interessante Clivagem Resistência Transferência Contra-transferência E o recalque Então olhem lá na Wikipédia Que tem uma definição completa Ou assistam ao nosso seminário completo Aqui eu já falei De afastar os maus espíritos Questão 252 É a prática do bem E para a gente ir para o nosso intervalo Qual é a principal causa Das nossas imperfeições morais Obra básica Livro A Gênese Capítulo 3 Item 10 Ou então item 9 Dependendo da edição Se é a primeira até a quarta Ou se é da quinta e seguinte As imperfeições morais Os espíritos acabaram de dizer Que estão as tomadas Os plugos mentais Que permitem a obsessão espirituais Diz o livro dos médios também E o item 252 Esse aqui Está falando das imperfeições morais Elas é que permitem a ação dos obsessores Os obsessores só nos pegam Porque tem imperfeições A gente tem inveja O orgulho O egoísmo O ciúme Aquela coisa toda E aí Qual é a principal causa Das nossas imperfeições morais Como vocês são estudiosos De Kardec Apenas não falaram Porque estão tímidos ainda Qual é A principal causa Das imperfeições morais O orgulho O orgulho é filho dele O egoísmo É filho dele Olha pessoal Kardec Não é para ser lido não Kardec é para ser Estudado A gente não é para ler uma vez É para reler várias vezes As obras São coisas que vocês nunca viram antes Primeira vez que eu falei isso aqui A pessoa ficou rindo de mim depois Ah, isso aqui Ficou Ha, 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 ha A coordenadora Eu não fiquei assim Eu nem entendi Mas entendi o que é Que ela não sabia do que eu estava falando Porque nunca leu isso aqui Estudando-se todas as paixões E mesmo todos os vícios Vê-se que as raízes de ambos Se acham no Instinto de conservação E quais são os instintos de conservação? Quais são? Medo é um deles Como está perto do lanche Eu vou correr aqui para adiantar Olha aqui Tem a fome Daqui a pouco a gente vai dar um jeito nela Tem a sede Tem o sexo O instinto maternal Temos vários instintos de conservação Mas tem um que é muito útil Mas muito perigoso O medo é muito útil Ele impede a gente de cometer loucuras Ele nos preserva Mas ele em excesso Vai provocar uma série dos nossos defeitos Querem ver? Os psicólogos vão dizer Que o segundo maior medo do ser humano É o medo da rejeição dos pais Só perde por medo da morte Tem até um livro Do Geraldo Campetti Da FEB Como falar em público Sem desencarnar de medo Olha que legal Então quem estava Querendo o curso de oratória Também leia o livro Do Geraldo Campetti Tem os seminários deles Também gravados em DVDs No nosso lar No livro Nosso Lar Tem o estudo sobre o pavor Sobre o terror Sobre o medo Quando a Segunda Grande Guerra Mundial Está sendo anunciada E possíveis consequências do medo Pessoal, o medo O que vai provocar? Provoca avareza O egoísmo A gente tem medo de passar fome Passar privações Por isso a gente acumula bens Dinheiro, recursos Tesouros Propriedades Porque a gente tem medo De passar necessidades E como a gente tem muito medo De não ser aceito Pelos nossos pais E os nossos pais Valorizam as pessoas ricas Não é? Eles não valorizam Os homens e mulheres De bem Eles valorizam Os homens e mulheres De bens Regra geral Não é assim? Aí a gente vai desenvolver Ainda mais A avareza O egoísmo A cobiça A ganância A ambição desmedida Por causa do medo O que é que é inveja? Não é medo A gente se sentir mal Porque quem brilha muito Nos ofusca É uma ameaça Para a nossa autoestima E aí a gente vai usar o que? Vai usar a maledicência Ah, mas o Divaldo Tem esse defeito Está vendo? O Divaldo é vaidoso Por causa disso Por causa daquilo Por quê? Porque fazendo-nos diminuir Aparentemente a gente cresce Então o medo vai provocar a inveja Vai provocar a maledicência Vai provocar ciúme Ciúme é amor? Não Ciúme é problema de autoestima E a gente tem medo De perder o ente querido E só estraga a relação Estraga o relacionamento Provoca sofrimento Em ambos Em ambos Crueldade Aqueles jovens Matam de maneira muito cruel Nas gangues Por quê? Porque eles morrem de medo De serem desafiados Aí eles matam de maneira cruel Para que ninguém Venha disputar As drogas com eles O cartel das drogas Provoca a cavardia A omissão no bem Provoca a vaidade A pessoa que quer agradar a todos Vaidade é a pessoa que se preocupa muito Em agradar a todos Às vezes Também muito Preocupa muito com a aparência pessoal Por quê? Porque está morrendo de medo De não ser aceito De ser criticado A gente tem muito medo De não ser amado Provoca a timidez A fobia social O medo do público Timidez não é virtude Timidez é defeito pessoal Jesus jamais foi tímido Ele sempre foi assertivo Provoca a fraude do médium Que tem problema de autoestima E pode perder Ou ter suspensa A mediunidade E aí medo da rejeição Ele pode estar fraudando o fenômeno Vai provocar ansiedade Ansiedade é o quê? Não? Medo do futuro? Do que pode acontecer? E a doutrina espírita diz Que a gente programa A nossa reencarnação Questão 258 e seguintes Da escolha das provas Então antes da gente reencarnar A gente teve o livre-arbítrio Antes de nascer Por que só tem aqui na Terra? Não, tem no mundo espiritual também E aí os bons espíritos Disseram Nazareno, você está sofrendo Olha aí no mundo espiritual Como você está numa situação muito ruim Você aceita renascer assim assado E passar por determinados tipos de provas Olha, meu filho, você é muito orgulhoso Você tem muita vaidade intelectual Você aceita o remédio amargo Da quebra financeira E da amiga depressão Eu aceito Porque quando eu vim pra cá Porque quando a gente reencarna A gente mostra quem a gente é Nazareno foi ateu 12 anos E graças a uma quebra financeira Onde perdemos todo o patrimônio material Todo E foiramos muito ricos Perdemos tudo E fomos despejados de casa Tivemos que voltar pra Fortaleza, inclusive Só não passamos fome Porque o papai estava a aposentar Veio a amiga depressão Em toda intensidade E aí o Nazareno finalmente Tirou As escamas dos olhos Do orgulho E procurou respostas E conheci O espiritismo Consolador Prometido por Jesus Eu só não me matei Porque eu conheci o espiritismo Porque desde criança Eu tenho tendência Tinha tendência a suicidas E a ansiedade então É o medo do futuro Do que pode acontecer Se eu programei as minhas provas Se eu com os espíritos superiores Me esclarecer Que aquilo era o que tinha de melhor Pra mim Por que eu vou ficar ansioso Com o dia de amanhã Se Deus é perfeito Soberanamente justo E soberanamente bom Não há ninguém mais justo Nem mais bondoso Que o nosso Pai Celestial Por que eu vou ficar ansioso? Não Não tem por que ter ansiedade Espírita não é pra ter ansiedade Nenhuma Porque ele lembra de Jesus falando Não vos inquieteis com o dia de amanhã O dia de amanhã cuidará de si mesmo A cada dia já basta a sua aflição Não Não andeis inquietados Com o que eis de comer ou de vestir Não é o corpo muito mais do que a roupa E a vida muito mais do que o alimento E qual de vós Com a vossa preocupação Com a vossa ansiedade É capaz de aumentar a sua vida em uma hora? Não, a gente morre antes A gente antecipa a morte Por causa da ansiedade Olha aí as aves dos céus Elas não plantam Elas não ceifam Não montou em celeiros E o Pai que está no céu Proveu seu alimento a cada dia Não soe vós muito mais do que os pássaros Homens de pouca fé Olha aí os lires do campo Eles não testem Eles não fiam Eu vos digo em verdade Que nem mesmo o Salomão Em toda a sua glória Em todo o seu esplendor Jamais se vestiu assim como eles Se o Pai veste assim a erva Que hoje nasce E amanhã mesmo será lançada ao fogo Quanto mais a vós Que sois seus filhos amados Homens de pouca fé Qual o Pai Que o filho pedindo pão Lhe dará uma pedra E o filho pedindo peixe Lhe dará uma serpente Se vós que sois maus Saber da boas coisas Aos nossos filhos Quanto mais Vosso Pai Celestial Saberá dar boas coisas Aos seus filhos Não temais, pois Porque até os cabelos De vossas cabeças Estão todos contados No meu caso Está até mais fácil de contar Está um pouquinho assim Então Jesus nos esclarece Ele acrescenta também Eu entrecipei Ele Não se vendem dois passarinhos Por um arce Por um real Pois eu vos digo em verdade Que nenhum deles Cai por terra Sem a permissão Do nosso Pai Que está nos céus Não temais, pois Porque valeis mais Do que muitos pássaros Homens de pouca fé Pessoal, a gente É indestrutível Nós somos mais Do que o super-homem Do que as super-moças A gente não morre E não existe Criptonita para a gente A gente é que cria Criptonita na nossa cabeça A gente com a auto-obsessão Com a ansiedade Está certo? O pânico Que é uma consequência Disso também Nazareno Estou morrendo de medo Qual a melhor virtude Contra o medo Para a gente lanchar? Qual a melhor virtude Para combater o medo? Rápido A fé A fé é a mãe De muitas virtudes Ensina o Evangelho E os contos espiritistas Nazareno Eu compreendi perfeitamente O problema é que A minha fé É menor que um grão De mostarda Como fazer Para fortalecer A nossa fé? Para ajuda Mas não é a mesma Com conhecimento Conhecereis a verdade A verdade E a verdade E os libertará Nos ensina Jesus Estão conhecendo Quem somos nós De onde viemos Para onde vamos Por que sofremos Por que estamos Diante dessas provas O que elas significam Se elas são Oportunidades De melhorias Para a gente O que é expiação É purificação Então a gente Não tem que ter medo De nada Então estudarmos As obras Do senhor Allan Kardec Publicadas por ele E o autoconhecimento Que é o meu prático Mais eficaz De um homem Melhorar-se nesta vida E resistir Aos arrastamentos Do mal E a experiência Também ajuda A diminuir o medo Quando vocês Por exemplo Quem quiser falar Em público Com o tempo Vá treinando Fazendo bastante Que com o passar Do tempo A gente vence Bom Essa mensagem Vou deixar Para depois Estão com muita fome Dá para ler Essa mensagem Vamos ler Essa mensagem Vamos ler Essa mensagem Ah o lanche Ele não está pronto Não? Ah ainda bem Que você explicou Eu já morrendo De fome aqui Brincando A gente almoçou Agora há pouco Não é? Pessoal Essa mensagem É muito importante E pouco conhecida Olha o que Emmanuel Vai dizer aqui No livro Perante Jesus Ele vai comentar Segundo a epístola Timóteo de Paulo Que diz assim O lavrador Que trabalha Opa Que trabalha Deve ser o primeiro A gozar dos frutos Então ele vai comentar Além do salário Amoedado O trabalho se faz Invariavelmente Ou seja Sempre Seguido de Remuneração espiritual Respectiva Da qual salientamos Alguns dos itens Mais significativos O trabalho Acende a luz Da experiência Ensina-nos a conhecer As dificuldades E problemas Do próximo Olha aí O autoconhecimento Levando-nos Por isso mesmo A respeitá-lo Promove a autoeducação Desenvolve a criatividade E a noção De valor do tempo O trabalho Nos vacina Contra os perigos Da aventura E do tédio Que nos levam Para a depressão Para a desilusão A aventura Estabelece apreço Em nossa área de ação A gente conquista amigos Dilata o entendimento O trabalho No bem Amplia-nos o campo Das relações afetivas Atrai simpatia E colaboração E ele extingue A pouco e pouco As tendências inferiores Que ainda estejamos Trazendo De vidas passadas Quando o trabalho No entanto Se transforma em Opa Prazer de servir Surge o ponto Mais importante Da remuneração espiritual Do salário espiritual Então não é mais trabalho comum Não é trabalho com Prazer de servir É fazendo autoconhecimento Colocando os talentos Para multiplicar Com alegria de viver Toda vez que a justiça divina Nos procura No endereço exato Para a execução Das sentenças Que lavramos Contra nós próprios Segundo as leis De causa e efeito Então não é Deus Que nos pune Somos nós Que nos punimos De acordo com as sentenças Que lavramos Pelas leis De causa e efeito Se nos encontra Em serviço ao próximo Manda a divina misericórdia Que a execução Seja suspensa Por tempo indeterminado A gente ganha Moratórias Olha o Nazareno Ia passar por uma expiação Dolorosa Ia ficar aleijado Ia ficar cego Por exemplo Não, mas Ele está fazendo palestra Está ajudando O bichinho está tão satisfeito Deixa o bichinho lá Moratória E quando ocorre Momento oportuno O nosso contato Indispensável Com os mecanismos Da justiça terrena Eis que a influência De todos aqueles Companheiros A quem porventura Tenhamos prestado Algum benefício Alguma ajuda Aparece Nosso auxílio Já que Semelhantes companheiros Se convertem Se transformam Em advogados Naturais De nossa causa Amenizando As penalidades Em que estejamos Em cursos Ou Suprimindo Hoje todo Toda a nossa Programação De expiação E sofrimento Todo o nosso Karma Se já tivermos Regado Resgatado Em amor Aqui é resgatado Resgatado Em amor Aquilo que Devíamos Improvação Ou sofrimento Para retificação E tranquilidade De nós mesmos Reflitamos nisso E concluamos Que trabalhar E servir Em qualquer parte Se nos vão Sempre Apoio constante E promoção A vida melhor Veja que coisa Interessante Não é? E como o lanche Não está pronto Vocês têm medo De pumbrar Pessoal? Eu não Tem não? Eu não Tem não? Tem medo não? Vocês não têm medo De pumbrar não? Ou é porque Já estão conformados Que vão? Às vezes O pessoal já está conformado Já não sente mais medo não Bom Umbral Para quem não é espírita Umbral é como se fosse O purgatório Porque no espiritismo Os espíritos Demonstram Que não existem Penas eternas Não tem Castigos eternos Tá? Deus é a suprema Justiça Mas é também A suprema Misericórdia A lei A lei décima Das leis morais Das leis divinas É da justiça Caridade E misericórdia Não é assim Justiça, amor e caridade Justiça, amor e caridade É a mais importante de todas Então A justiça de Deus Nunca está fora Da misericórdia Mas teve um palestrante Que esteve lá em Fortaleza Num seminário Promovido Pelas entidades Lá Os conselhos regionais Lá Aqui também A gente está A convite do Conselho Regional Espírita O CRE E também Além da Ame E ele foi Falar em Fortaleza E o nome dele Chama-se Frederico Menezes Um amigo muito querido E ele disse assim Pessoal, não tenho medo De ir para umbral, não E aí todo mundo Ficou se perguntando Por quê? Ele disse É porque lá vai estar Assim de gente conhecida Vocês vão encontrar O pessoal Da cidade de Oliveira Todo lá Até o pessoal Do centro espírita É Mariângela? Até você Mariângela Pois é Amiga Fazer o que? Amigo Fazer o que? O Eurípides Você aqui Você que era da Ame Também Estamos aí Qual o problema? E aquela pessoa Complicada Aquela que você não gosta Você tinha certeza Vinha para cá Você tinha certeza Vinha para cá também E aí Então ele Porque lá estava Está sendo gente conhecida Não precisa ficar com medo E eu falei para minha esposa Assim Fernanda Quando eu desencarnar Coloca uma placa Escrito Trabalhador Que é para quando eu chegar No umbral O pessoal pergunta Mas Nazareno Você aqui Você que era um palestrante Inter Na Sobral Na Sobral Cidade lá do Ceará É, mas estou aqui Mas é a trabalho É a serviço Que eu estou aqui E vamos fazer palestra No umbral Culto do Evangelho No umbral Estudo sistematizado É de da doutrina espírita No umbral As inscrições já estão abertas Quem quiser se inscrever Floresce onde for plantado Nos convida Edivaldo Franco Por que que eu vou ficar lá Oito anos sofrendo Chorando Reclamando da vida Como quer ela Revoltado Como ficou André Luiz A mãe dele queria Desde sempre Tentando ajudá-lo E ele não conseguia Nem enxergá-la Até que ele se purificou Porque purgar Significa purificar E pôde enxergar O ministro Clarencio Ela mobiliza O ministro da colônia Para resgatar o filho dela Olha o que é Ser uma dona de casa Uma mulher Uma mãe Aqui na terra Então floresce Onde for plantar Então vamos lá Vamos trabalhar Vamos fazer o bem Onde a gente for Agora não vou esperar Para chegar lá Para fazer o bem não Vamos começar aqui agora Vem tu e segue-me hoje Ensino-nos Jesus Então nós já estamos No umbral Diz o livro O seu inferno Que a terra Já é uma espécie De purgatório Purgar pessoal Não é uma coisa ruim Purgar significa Purificar E se Deus É a suprema Inteligência do universo Se ele é perfeito Ninguém é mais justo Nem mais bondoso Que o nosso Pai Celestial Se ele é justo E bom E ele acha Que a gente precisa Ficar algum tempo ali É para o nosso bem Então o espírito Somou louco E disse assim Nazareno Umbral É como se fosse O spa Do espírito Eu disse Como é que é essa história Você sabe o que é spa? Spa é aquele lugar Que a gente paga Para passar fome É uma coisa horrorosa O povo acorda A gente bem cedinho O seu Nazareno Está na hora de malhar Aí Bota a gente para correr Para fazer hidroginástica Malhação Musculação Aquela coisa toda A gente fica ali Malhando Quando chega Na hora do almoço Está com mais fome Porque malhou O que é que tem Na hora do almoço Só que tem no prato Só tem folha Verduras Leguminosas É um verdadeiro matagal E você fica ali Procurando alguma Alguma coisa No meio da floresta Você encontra Alguma coisa pequenina Assim grelhada Aí é um jeito De ficar Ruminando aquelas folhas Você fica ali Ruminando Pensando Aí você lembra Não, mas deve ter Uma sobremesa Você sabe Qual é a sobremesa Que tem no spa? Gelatina tight O spa é uma coisa boa Ou é uma coisa ruim? É uma coisa ótima A gente faz atividade física A gente acorda cedo A gente Se alimenta Adequadamente A gente perde peso O pessoal Melhora a autoestima Melhora o sono Melhora a ansiedade É muito importante Fazer atividade física Para combater a ansiedade Melhora a depressão Porque quando a gente faz Atividade física Produz antidepressivos naturais As chamadas endorfinas A gente Melhora o diabetes O colesterol A pressão alta Não é? Osteoporose Tudo melhora Com atividade física E alimentação equilibrada A temperança Que a gente não tem tido Essa virtude A temperança Porque a glutonaria A gula É um defeito também Está na Bíblia Está no Evangelho Inclusive também Então vamos lá No ano do lanche Vamos comer Assim é bem Bem espírito puro Porque a Sandra Borba Diz que espírita Come muito Porque aqui é um mundo De provas E expiações Então o espírita Chega na mesa Ele expia E prova Expia E prova Não é? É uma brincadeira Que ela faz Expiação é com X Significa purificação E essa expiação É com S É de olhar De enxergar alguma coisa Então vejam Então Calma lá Aí é um lugar Que a gente é muito bom Para a saúde Aí ele me disse assim Nazareno Umbral É como se fosse O spa do espírito A gente vai perder Os quilos extras Ali Do orgulho Do egoísmo Do materialismo Não é dessa supremacia Intelectual Da vaidade A gente, meu filho A gente vai sair de lá Muito melhor Porque lá é um lugar De purificação Para o nosso bem Por que você acha Que Deus vai permitir Que seus filhos vão para lá? É porque é para o bem deles É como se fosse um UTI Que é para o nosso bem Para nos resgatar Para nos salvar Aí eu perguntei Mas Samuel Não tem nenhum jeito De não ter que passar Por estar desse espado Espírito não Eu não queria passar nele não Ele se tem É só praticar uma dieta Aqui na Terra Dieta É utilizar O alimento das almas Quem sabe Com o alimento das almas Capítulo 18 Do livro Nosso Lar A obra fundamental Também Depois de ler As obras de Kardec Leiam Nosso Lar De André Luiz É o amor O amor É o alimento das almas E a caridade É a sua manifestação Se nós cultivarmos o amor Se nós praticarmos a caridade Nós não precisaremos Passar pelo umbral Não é verdade Que todo mundo Passa por lá No livro Nosso Lar A mãe do Lízias Daquele enfermeiro Ela quando Morre na Terra Viúva Pobre Ela vai direto Para a colônia espiritual Nosso Lar Frederic Figner Irmão Jacó No livro Voltei Também é resgatado E vai direto Para a colônia superior Resgatado Por Bezerra de Menezes Bittencourt Sampaio Irmão Mandrade E muitos outros Então não é verdade Que todo mundo vai para lá A não ser que você Considere a Terra Como umbral Porque os Espíritos Dizem que a Terra Já é umbral Já é um purgatório Então é também A Terra Como Jesus falou Muito claramente No mundo Terês Aflições Mas tem de boa ânimo Eu venci o mundo E ele nos ensina O caminho E com ele A dor é mais leve A cruz é mais leve O fardo é mais leve O jugo é suave Então o Chico Disse assim Certa vez Ele estava conversando Com as suas amigas Seus companheiros Aquelas senhoras amigas E minhas irmãs Quando eu desencarnar Eu quero ir para o céu E ela E ela diz Ah Chico Quando você for para o céu Olha pelo amor de Deus Lembre-se da gente Das suas amigas Não se esqueça de nós não Olha quando você estiver no céu Lembre-se da gente Chiquinho Por favor Meu filho Aí ele sorriu Vocês não estão entendendo O céu O que eu me refiro É uma sigla Significa Centro Espírita Umbralina Eu quero ir para o umbral Ajudar meus irmãos necessitados Olha como é que são Os bons espíritos Querendo ir para lá E lá está assim de mães Querendo resgatar seus filhos De espíritos superiores O ministro Clarencio Frequenta o umbral É porque a gente Que não percebe É porque a gente Está tão preso Na sintonia muito baixa Dos maus pensamentos Dos maus sentimentos Do desespero Da revolta Que a gente não percebe A presença dos espíritos superiores Então vejam como é importante A gente compreender No livro Nosso Lar Diz que quem trabalha Nas regiões umbralinas Tem direito ao bônus hora Ao salário espiritual Que está muito de acordo Com a cada um Segundo suas obras Jesus falou que é assim Multiplicado E parece que tem direito A uma alimentação Com mais sustância Mais forte Que é para aguentar o tranco Acho que é nessa tomada Que eu quero trabalhar Olha que alegria De Chico Xavier De Peixotinho Olha a gargalhada De Chico Peixotinho também Grande médium Não é nosso Brasil Das cores e materializações luminosas Ambos muito alegres A maior característica de Chico Não era humildade Era qual? A alegria de viver Quando o lanche estiver pronto Você fez assim para mim Tá? Tá ok? Então vamos lá Tem ensinamento De vários outros Missionários de Jesus Como um sábio indiano Sócrates Gandhi Francisco de Assis Lá no seminário completo Vocês vão ver Aqui a gente mostra A iluminação E autorrealização De alguns missionários Zaqueu Pedro Saulo Francisco de Assis Poblio Lentos Chico Xavier Peixotinho Vários deles O Jerônimo Mendonça Maria de Nazaré Madalena Joana de Cusa Joana D'Arc Clara de Assis Joana Ivone Pereira A mãe de André Luiz E a senhora M Do livro Voltei Descubram depois Quem é essa senhora M Do livro Voltei No capítulo 9 Reencontro emocionante Uma obra muito importante Psicografada Por Chico Xavier Aqui é Jerônimo Mendonça Nós falamos dele ontem Vocês querem que eu fale De Jerônimo Mendonça Aqui também? Vamos falar de Francisco de Assis Vamos falar de Francisco de Assis Que você tem aqui Francisco? Não, não tem aqui o Francisco A falta dele, não Bom, pessoal Francisco de Assis Vocês sabem que ele era um jovem Muito rico Seu pai era um Está pronto? Não? Não está pronto Você avisa Você avisa Se não é que Vamos Tome palestra Porque às vezes o pessoal Está esperando Vai esfriar Tem a história de esfriar Não, você espera E eu preciso ver Como é que está de bateria Reinaldo Tem um contadorzinho Baixando aí Tem bateria? Você me avisa, tá? Então, vamos lá Força, gente Não aguento Aquele que perseverar até o fim Hã? Não, não é um pontinho Ele fala quantos minutos está faltando Tem um que já passou Um grandão E tem um que está diminuindo E você me fala Tá depois Quando estiver faltando assim uns 10 minutos Você me fala Então, só para a gente saber Francisco de Assis Vocês sabem que ele era muito rico Jovem Eu ainda não achei o lanche, não Hã? Eu estou perguntando se ele achou Porque eu ainda não achei o lanche Tá, é melhor você perguntar lá Alguém, né? Para saber melhor Não, só para A informação você segura Faltam 6 minutos Então, vamos ter que trocar a bateria Vamos ter que trocar a bateria Vamos trocar a bateria logo, então? Vamos trocar a bateria da câmera Senão ela vai cair Então, vamos dar um pause aí Tchau